Bom dia Analu, bom dia pessoal e hoje o videozinho de rotina é com essa princesinha linda Que acabou de acordar, tá aqui ó, com essa carinha mais linda E a mamãe só fez o que? Um vídeo até hoje com ela Então vamos fazer uma rotininha bem fofinha pra vocês Então se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o seu like Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito Compartilhe com seus amigos pro nosso canal, eu quero descer bastante E vem com a gente Pessoal, Analu acabou de acordar A mamãe também acabou de acordar agora há pouco, né Analu? E a gente vai tomar um café da manhã com vocês Então vamos lá Dá bom dia pras titias, dá um dia Tira o pepeu pra dar bom dia Um dia Gente, Analu acorda meio manhosinha mesmo Mas quem que não acorda meio tipo, sem querer conversar muito, né? Então só a Helena mesmo que acorda parecendo um furacão Mas vamos lá então fazer uma rotininha bem fofinha pra vocês Vamos tomar café da manhã? Vem com a gente Pessoal, agora a gente vai fazer um tetêzinho pra essa princesa loirinha Lindíssima de mãe Gente, olha essa carinha gorda Gente, se a imagem do celular ficar meio ruim Do vídeo ficar meio ruim É que eu não entendo porquê Esse celular dá zoom a hora que você clica pra gravar Ele dá muito zoom E olha, não está com a tela aumentada nem nada Mas continuando Vamos fazer um tetê pra essa princesa linda de mãezinha Então presta aqui, Analu E vamos fazer um tetêzinho pra Analu Então vamos pôr leitinho aqui pra Analu Se eu não vá derrubar o leite pra fora da madeira Gente, não sou eu, né? Porque eu vi uma pessoa tão desastrada Igual essa mãezinha aqui Bom, a Analu não gosta de muito leite de manhã Então é só meia mamadeira Porque ela gosta de comer com biscoitinho Tá, gente? Aí, ó A porqueira que a mamãe fez aqui, Analu Então, ok Bom, pessoal, o leitinho pronto Agora eu vou dar um biscoitinho pra ela aqui Porque ela ama o biscoitinho Agora de manhã eu não dou o rechado, tá, gente? Só dou de maizena Então eu vou colocar aqui Dois biscoitinhos Pra essa princesa linda de mãezinha Que bonita, mãezinha Ela ama leite com biscoitinho de maizena Então agora ela vai tomar o cafezinho da manhã dela E eu vou também tomar o meu E já voltamos Ai, que tetê gostoso Quem comeu todo o biscoitinho? Quem foi, hein? Que leitinho gostoso, mãezinha E vocês, meninas Gostam de tomar leite de manhã? Deixa aqui nos comentários Eu gostava muito de leite Hoje eu não gosto de leite mais Só os bebês mesmo Mas antes eu amava leitinho Hoje eu só gosto de leite de soja Hum... Olha esses olhos, meninas Que olhos mais lindos Essa menina me hipnotiza Pronto A impressão minha É uma pingadinha aqui no babador Deu mesmo Então tá certo, gente Agora eu vou separar um lookinho Pra ela e pra mamãe também trocar Porque a mamãe também está de pijama, gente Olha, eu sou de camisolinha aqui ainda Precisa só o meu cabelo Precisa no cabelo da Samara, né? Do filme Mas já voltamos Fala pras meninas Que nós já voltamos, Ana Lu Fala Já voltamos, meninas Tchauzinho Daqui a pouco eu volto Beijo pra vocês Prontinho, meninas Já troquei a Ana Lu Nem mostrei pra vocês Porque bebê grande É muito chato de trocar Aí demora muito Aí já troquei a Ana Lu Coloquei essa faixinha toda linda Aqui na cabecinha dela Olha que linda Coloquei esse vestidinho Super gostosinho Que é de golinha polo Tem essa sainha rodadinha E agora E coloquei esse crocs Nela Então agora é a hora da Ana Lu Ir brincar Enquanto a mamãe Dá uma organizada Na casa Né, princesa? E hoje nós temos formatura Da priminha Valentina Pra ir Da minha filhada Então Hoje tem festa Né, Ana Lu? Isso mesmo Hoje eu vou na formatura Da minha Piminha Valentina Então tá certo, gente Agora eu vou colocar a Ana Lu Pra brincar E mostro um pouquinho Pra vocês Ana Lu Do que você tá brincando? Fala aqui pras priminhas Pro sitio Pra siti Eu tô pintando De casinha Eu vou dar Papazinho Pra esse nenenzinho Do beijo Olha, gente Bonitinho Bonequinho Da Ana Lu Melhor de todo mundo Né, mas que a Ana Lu Tá brincando Aqui agora Bom, gente Ela tá aqui brincando Com a geladeirinha dela Ó Que ela ama Tá cheio de trequinhos Aqui, ó As coisicas Aqui na portinha Aqui Você vai fazer papar agora? É Eu vou fazer um papazinho Pra dar pro meu Pepezinho E vai papar tudinho Igual eu papo Mamãezinha Ah, tá Então vamos deixar A Ana Lu Brincando Que delícia Essa criança De casinha Com o seu Nenequinho Ali, ó Que na verdade, gente Quando eu comprei Eu achava que era uma menininha Mas aí É um menininho Então deixa ela brincar Com o seu Nenequinho E já voltamos Oi, filha Cansou de brincar? Cansei, mãezinha Tô com choro Então vou lá Pra você dar um cochilinho Antes do almoço Gente, ela cansou de brincar Subiu ali na cama Com o bonequinho dela E agora eu vou deixar ela dormir Aqui no meio dos ursinhos Que ela ama esses ursinhos A Ana Lu É Maria Urso Então eu vou deixar ela aqui Agora Eu não desgrudo desse Nenequinho Por nada no mundo Olha que gostosura E ela vai dar um cochilinho Enquanto a mamãe prepara O papazinho Dessa princesa Ai, que coisa mais linda Coisa mais rica É muita riqueza Eu quero perpita Se a mamãe vai dar Onde está a chupeta dela Gente Está por aqui A mamãe acha que está lá Gente, aqui nós estamos Apaixonados por crops Olha aqui, amor Tá o mãe Tá o filha Chupetinha da Ana Lu Tá na onde? Vamos procurar A chupeta da Ana Lu Não está na cama da mamãe Vamos pegar outra chupeta Porque aquela Ah, tá aqui, achei Achei essa chupeta Hum, essa pepeta aqui Ela é ruim de parar Na boquinha da Ana Lu Ela não quer parar Vamos pegar outra pepetinha Pra você Gente, eu vou mostrar pra vocês Onde eu guardo As chupetinhas delas Eu guardo aqui Dentro dessa lancheirinha Porque agora é férias Então a gente não está usando Essa lancheirinha Então Eu guardo aqui Dentro Ó, bebê Nem sei se qual que dá certo Qual que não dá certo Na Ana Lu Vê se essa aqui serve Não Não, essa é o ímã É o contrário Gente, não dá certo E não são todas chupetas Que estão com Com ímã Ó, essa está sem Eu tenho um ímã pra colar Mas eu vi descolando Essa aqui é ótima Vai estar sem o ímã também Ah E essa pode ser essa Ana Lu Não gosta de qualquer chupeta Né, Ana Lu Pode ser essa Não Ana Lu Escolhe uma Gente, tá vendo Não para Depende de um ímã Na boquinha dela Ó, então tem que saber A chupeta que eu coloco Quando ela está deitada Vou achar uma aqui Já volto Prontinho, gente Coloquei a de silicone Ó, a de silicone serve Serve Então agora Ela vai mimir um pouquinho E voltamos Com esse denguinho, gente Olha esses pezinhos Que denguinho Olha esses pezinhos Vê se eu posso Com esses pezinhos Dessa menininha Essa pequinha Olha a solinha desse pezinho Gente, que tudo Olha os vasinhos Eu acho que eu nem fiz Vídeo de detalhes Dando a Lu pra vocês, né Mas, gente Olha isso Que tudo Essa pintura Dessa criança, gente Olha isso Olha as unhas Essa perninha Essas bochechinhas Coisa de rosa Esse olho Que encanta Qualquer um Que chega aqui A por cima Olha essas bochechinhas Os cílios Dessa menina Essa sobrancelha dela Implantada, gente Olha Depende do cabelinho mesmo Olha a veinha Na testinha da Ana Lu Eu tenho que fazer, né O vídeo de detalhes Que eu não fiz Quem aí Quer ver o vídeo De detalhes da Ana Lu Deixa aqui nos comentários Depende do tanto Que quem quiser ver Eu faço um vídeo De detalhes Pra vocês Com essa princesa Então, já voltamos Olha quem acordou Toda descabeladinha Olha quem acordou Vamos tomar um banho Pra despertar Gente, agora que a Ana Lu Acordou Eu vou dar um banho Nela pra despertar Porque a gente Tem que sair Pra resolver umas coisas Na rua Ver roupinha pra ela Na formatura Então, eu vou dar um banho Pra dar almoço Pra ela Pra gente partir Pra rua, né filha? Eu tô tão pequenininha Eu não quero tomar banho Não, filha Tem que tomar pra despertar Olha esse cabelinho, gente Vamos tomar um banho Pra despertar Vamos Rapidinho Toma um banho Bem gostoso Você desperta Vamos tomar um banho Um banho Tira chupeta Mas Mas eu tô tão fome Não Vamos tomar o banho Primeiro Depois você almoça Porque em seguida A gente já tem que sair Pra rua Tá bom? Vamos mostrar pra Titi Você vai ficar bem linda Bem arrumadinha Pra sair pra rua E pessoal Tem uma gnominha linda Aqui, ó Acabou de sair do banho E eu vou mostrar uma coisa fofa Pra vocês, gente O look mãe e filha Que são parecido Olha só Eu vou colocar esse lookinho Aqui na Ana Lu Com uma camisetinha Branca por baixo Mais Esses teninhos E o da mamãe Que tá até meio marrotado Eu tenho que passar ainda Mas eu queria mostrar Antes de vestir pra vocês Essa jardineira E esse tênis Gente Eu sou a doida do All Star Eu já tive vários tênis Mas pra mim Esse aqui É o tênis de infância Quando eu era criança Eu só usava esse tênis Eu tive que comprar um pra mim Agora de adulta E eu sou apaixonada Por esse tênis E sou apaixonada Por crocs Gente Eu amo muito E quero comprar um agora Um crocs de outro modelinho Pra mim também Mas este Tênis É tudo, gente Então, gente Olha que fofo Fulucu mãe e filha E agora vamos arrumar Na Lu Pra eu tomar um banho Rapidinho E me arrumar também Pra gente Papai ir pra rua Né, Gnominha linda Eu vou passear Tá vendo como você animou Depois do banho É verdade Eu vou passear na rua Vou passear na na rua Então, vamos pra casa princesa E foi assim que a Nalu ficou Olha que lindezha E olha quem que tá aqui Essa coisa é linda Gente, eu tenho uma notícia Muito triste Pra dar pra vocês Que nesse período Que eu fiquei Ausente no canal A gente perdeu o Bentinho Nossa, foi muita tristeza Eu não ia nem voltar A gravar Sinceramente Eu tive problema do celular Eu fiquei afastada Aí eu perdi o Bento Faz duas semanas hoje Que eu perdi o Bento Então, a gente Chico em casa Ainda tá muito triste Eu tô muito abalada ainda Porque, tipo Eu peguei esses dois gatinhos Basicamente juntos Eu peguei o Bento na rua Uma semana antes De eu pegar o Chico Na outra semana Eu peguei o Chico Pra fazer companhia pro Bento E eu peguei o Bento Eu acho que não tinha nem um mês ainda Porque o Bento Não conseguia nem andar no piso De dentro de casa E... Era... O Bento e o Chico São gatos criados Dentro de casa Castrados Nossa, meu xodó mesmo E foi uma perda assim Inesperada Porque O Chico Ele nunca foi pra rua E de repente O Chiquinho começou A pular o muro E a gente Teve que colocar Cerca elétrica No muro todo do quintal Pro Chiquinho não pular E o Bento Tinha mania Já de ir pra rua O Bento é aquele gato esperto Que ele só ia Não tem um passo Em frente da minha casa É uma chácara E o Bento Sempre ia Lá no... Fazer xixi As coisinhas dele Lá no passo E voltava Só que eu moro Num lugar Numa rua muito perigosa É uma esquina Muito perigosa Que passou da hora Dessa prefeitura Mandar fazer Uma lombada Porque os carros Dessem chutados Aqui na rua Da minha casa Eu já perdi Eu já perdi muito Bicho assim Atropelado Mas eu não esperava Perder o Bentinho Tão rápido Porque a gente Pensou Vamos colocar Nós conseguimos Ver aonde que o Chico Tava pulando O Chico tava pulando Do muro mesmo Não era outro lugar E a gente pensou Vamos colocar Cerca elétrica No sábado Em casa O Bento morreu Na quarta-feira Eu abri o portão De manhã E o Bento Estava morto Tinha acabado de morrer Pelo jeito que ele Tava ainda molinho Estava morto Em frente a minha casa Então a gente Ficou muito abalado Eu ainda estou Muito abalada Muito triste Ainda sinto muita falta O Chiquinho Sente muita falta Porque os dois Dormiam juntos A maior parte do tempo O Chiquinho Chama ele Né Chiquinho Então a gente Teve uma perda Irreparável Porque o Bentinho Como todos os meus bichos Fazem parte da família Só que eles Eram o bebezinho Eram os últimos Que chegou Eram o xodózinho Eu tava fazendo Uma fase difícil Quando eu peguei eles Então É lamentável A gente não tem mais O nosso Bentinho Aqui com a gente E ali onde o Chico Tá deitado É onde o Bentinho Dormia o dia todo Eu punhava uma cobertinha Ali e o Bentinho Dormia o dia todo Então tipo Eu passo aqui Em frente do meu quarto Não tem como Eu não ver o Bentinho Ali Parece que eu vou Ver em qualquer momento Ele ali É muito triste Então gente Continuando O vídeo Vamos levar Essa princesa Pra papá Bom pessoal E o videozinho Foi esse Eu vou parando Por aqui Senão vai ficar Muito longo o vídeo Né princesa Já almoçamos Agora a gente Já vai pra rua E olha só Eu preparei já O leitinho Pra levar na bolsa Porque a Ana Lu Tem alguém Que tá na frente Do vídeo Né Chico Dá pra dar licença Sai daí Chico Mamãe tá gravando Sai da frente Chico Vai Desce daí Pra mamãe gravar Desce Desce Chico Gente É muita folga É assim A mesa não é mais minha A mesa é do Chico Só tô gravando A primeira coisa que ele faz É subir nessa mesa Voltando Então a gente vai parar por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Já almoçamos Já preparei o leitinho Pra levar na bolsa Da Ana Lu Que ela toma nesse período Se eu demorar muito E é isso Espero que vocês tenham gostado Do videozinho Então se gostaram Gente já deixa o seu gostei Pra essa branquinha linda do canal A branquinha mais linda do Youtube É muito linda E um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau Tchau Fiquem ligadinhos O próximo vídeo vai ser A turminha A Isa A Helena E a Ana Lu Ajudando a montar A árvore De Natal Pessoal Isso mesmo Então fiquem Ligadinhos aí Que vai ser bem legalzinho O videozinho Que eu vou gravar Final de semana Pra vocês Um beijo grande E fui Fala tchau Ana Lu Fala Tchau meninas Beijo Mua Mua Pra vocês Até os próximos vídeos Ah E não esquece de deixar Like 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 Pai Nayu Like Like Aquele like Gente Vocês deixam Bastante like Bastante like Eu vou pra Ribeirão Sábado Se esse vídeo Alcançar bastante like Tiver bastante visualização Eu vou levar Um bebê reborn Pra Ribeirão E gravar um bebê reborn Lá no shopping Pra vocês Eu vou levar A Manu Pra Ribeirão E gravar pra vocês Só se o vídeo Tiver Atingir Vamos ver Só se esse vídeo Atingir mil likes Que a gente Vai levar Uma bebê reborn Lá pra Ribeirão Pra vocês O que vocês acham Vocês querem Passar um sábado Dia todo Lá em Ribeirão Lá no Ribeirão Shopping Passear Mostrar as decorações Pra vocês Vocês querem Então Se esse vídeo Alcançar mil likes Deixo pra você Eu levo Pro shopping Uma bebezinha reborn Que eu acho Que vai ser a Manu Por ela ser menorzinha Mais fácil De estar carregando No shopping E gravo pra vocês O dia todinho Faço um vlogzinho Do dia da Manu Passeando no shopping De Ribeirão Preto Então é isso gente Beijo, beijo, beijo E tchau, tchau Até os próximos vídeos E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E tchau, tchau Obrigado.